A nossa irmã, ela tem uma vitória muito grande para contar que ela foi ao Monte de Manaim, ela fez um ato profético e olha para você ver como que é importante o ato profético. Pode contar, Lúcia, o que aconteceu com você, como que a senhora estava antes de fazer o ato profético, qual era a sua situação e depois o que aconteceu, Lúcia? Eu estava em uma situação muito difícil, entendeu? Com o meu filho, né? Aí eu fui e conversei com a profetisa, né? Aí ela me orientou. Qual que era a situação do seu filho? Ele estava misturado com esse negócio de rua, né? Droga, né? Mas nem eu sabia que ele estava nisso, entendeu? Depois que eu fiz o ato profético no Monte de Manaim, que eu fui descobrir que ele estava misturado no meio de droga. Pode assentar, irmãos. Quer dizer, então, que o seu filho estava envolvido com drogas e a senhora nem sabia? Não sabia. Não sabia. Que sofrimento. E como que foi quando a senhora descobriu que ele estava envolvido com drogas? Eu descobri que depois que eu fiz a dança das marias lá no Monte de Manaim, é que depois que eu fiz essa dança lá, que ele contou que ele estava no meio de droga. Mas eu não sabia que ele estava nisso aí. Eu chegava em casa, assim, diferente. Mas não falava nada. Entendeu? Aí eu conversei com a profetisa, né? Aí ela me orientou. Quer dizer, então, que a senhora nem sabia que o seu filho estava envolvido com drogas, só sentia ele diferente. E aí a senhora ouviu a voz do profeta e fez o ato profético, fez o sacrifício, foi no Monte de Manaim. Aí após a dança profeta das marias, é que você veio descobrir. É. Eu vim descobrir que ele foi liberto. Como que foi quando você já voltou do Monte de Manaim? Quando eu voltei do Monte de Manaim, meu filho já era outra pessoa. Não era aquele menino mais esquisito, diferente dentro de casa. Aí você já viu a transformação na vida do seu filho, após a volta do Monte de Manaim, foi quando você descobriu que ele estava envolvido com droga. Aí que ele foi falar que ele estava misturado com droga. Mas eu não sabia. Entendeu? Depois que eu fiz a dança profética no Monte de Manaim, é que eu descobri. E hoje, depois que a senhora fez o ato profético, como que ele está hoje? Ah, hoje está maravilhoso. Ele agora é presbítero. Foi liberto. Foi liberto. Que maravilha! Graças a Deus! Bate palme de glória! Aleluia! Quer dizer então que valeu a pena a senhora ter ouvido a voz do profeta e feito o ato profético da dança das marias no Monte de Manaim? Valeu! O que a senhora aconselha, o que a senhora tem a dizer para as pessoas que estão sofrendo, precisando de sair do sofrimento? É obedecer, né? Profeta e seguir em frente. Entendeu? O senhor Monte de Manaim resolve? Resolve. Tem que fazer. Se fizer o que a senhora fez, o ato profético da dança das marias no Monte de Manaim resolve? Resolve. Tem que obedecer. Valeu a pena? Valeu. Deus tem poder. Deus tem poder. Deus tem poder. Deus tem poder. Faça a sua meta. A resposta está na boca do profeta. A resposta está na boca do profeta.